Perto Quero Estar Junto aos Teus pés Pois prazer maior não há Que me render e Te adorar Tudo que há em mim Quero Te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a Ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Perto quer estar Junto aos teus pés Pois prazer maior não há E eu que me render e te adorar Tudo que há em mim Quero te ofertar Mas ainda é pouco eu sei Se comparado ao que ganhei Não sou apenas servo Teu amigo me tornei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Te louvarei Não importam as circunstâncias Adorarei Somente a ti, Jesus Somente a ti, Jesus Te louvarei Te louvarei Pra ser amado E te amar Te olhar nos olhos E deixar me apaixonar Diante de ti Pra ser amado Pra me render ao teu amor Te adorar Por que não te amar Te adorar Te adorar Por que não te adorar Esperar Por que não me espera em ti Pelos que não te adorar Eu estou aqui Estou aqui Pra ser amado E te amar Te olhar nos olhos E deixar me Apaixonar Apaixonar Te advertir Pra me render ao teu amor E confessar minhas fraquezas Sou pecador Também estou aqui Pra pedir perdão Pelas almas que ainda não Buscar o teu coração Buscar o teu coração Te amar Por que não te ama Te adorar Por que não te adorar Por que não te adorar Estou aqui, Senhor Te amar Por quem não te ama Te adorar Por quem não te adora Esperar Por quem não espera em ti Por quem? Pelos que não creem em eu Estou aqui, Senhor Estou aqui 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 Eu te levantarei Filho amado Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Restituirei Tuas forças E te atrairei A mim E te darei Novas vestes Filho amado Oh 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 Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho querido Filho querido Eu te levantarei Eu te levantarei Filho amado Filho amado Filho querido Oh 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 Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes. Filho amado, restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes. Filho amado, eu te levantarei. Restituirei tuas forças e te atrairei a mim e te darei novas vestes. Filho amado, restituirei tuas forças e te atrairei a mim. E te darei novas vestes. Filho amado, eu te levantarei. 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 Filho amado, Filho querido. Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem forças, desanimado Decidi dar larga tudo e parar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Coleu todas as suas lágrimas E mandou te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Deus conhece tua estrutura Sabe o que está fazendo E mesmo que seja difícil Não pares, Ele está vendo Olheu todas as suas lágrimas Olheu todas as suas lágrimas E mandou a te falar Pega o que Ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Volte para o mar Que é o teu lugar Estou te esperando, filho Não é hora de parar Deus contemplou o teu caminhar Eu sei é difícil prosseguir Quando tudo lhe faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Há um tempo pra tudo Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto Volte para o mar alto E no lugar da tua vergonha Eu vou te honrar E no lugar da tua vergonha Me contaram Que o Senhor ia passar E que havia uma chance De eu poder enxergar Me disseram Me disseram Que tinhas poder Pra ressuscitar E fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim A fé Que há muito eu já não tinha Eu senti meu coração A arder E eu gritei E eu gritei Para o Senhor Me responder Jesus, filho de Davi Me cura És o santo de Israel Diante de ti a tempestade Se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, filho de Davi Me cura És o santo de Israel Diante de ti a tempestade Se cala Meu Deus, honra a minha fé Me contaram Que o Senhor ia passar E que havia uma chance De eu poder enxergar Me disseram Que tinhas poder Pra ressuscitar E fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim A fé Que há muito eu já não tinha Eu senti meu coração A arder Eu gritei E eu gritei Para o Senhor Me responder Jesus, filho de Davi Me cura És o santo de Israel Diante de ti a tempestade Se cala Meu Deus, honra a minha fé Meu Deus, honra a minha fé Jesus, filho de Davi Me cura És o santo de Israel Diante de ti a tempestade Se cala Meu Deus, honra a minha fé Eu sei Eu sei o que o Senhor Tem pra mim Tuas promessas Não vão deixar de se cumprir Eu sei O teu Espírito Está agindo em mim Jesus Jesus Jesus, filho de Davi Me cura És o santo de Israel Diante de ti a tempestade Se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, filho de Davi Me cura És o santo de Israel De ti de ti a tempestade Se cala Meu Deus, honra a minha fé 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 Deus está aqui neste momento Sua presença é real em meu viver Entregue sua vida em seus problemas Fale com Deus, Ele vai ajudar você Oh, 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 oh Deus te trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento Oh, 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 oh Ele é autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos Oh, 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 oh E ainda se vier Noite traiçoeira Noite traiçoeira Se a cruz pesada Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Seja qual for O seu problema Fale com Deus Que Ele vai ajudar você Após a dor Vem a alegria Pois Deus é amor E não te deixará sofrer Oh, 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 oh Deus te trouxe aqui Para aliviar O seu sofrimento Oh, 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 oh É Ele autor da fé Do princípio ao fim Em todos os seus tormentos Oh, 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 oh E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até Fazer Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Oh, oh, oh E ainda se vier Noite traiçoeira Se a cruz pesada for Cristo estará contigo E o mundo pode até É fazer Fazer você chorar Mas Deus te quer Sorrindo Oh, 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 oh Mas Deus te quer Sorrindo Oh, 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 oh Oh, oh, oh Mas Deus te quer Sorrindo Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Você é bem-vindo aqui Você é bem-vindo aqui Sopra Sopra teu vento aqui Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Não quero interromper Teu silêncio, ó Pai Mas é sorando Que eu encontro paz O vento da aflição Quero apagar a chama Da minha adoração O mundo é o oceano Minha carne é o furacão Minha vida é um barquinho Buscando direção Descanso em minha alma E acalma a tempestade Que agita o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço que venço Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração O barulho do mar O barulho do mar Vem pra me confundir Ó Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não estivesse aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar És meu oxigênio Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração, Senhor Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é Te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração, Senhor Acalma o meu coração Só venço este mundo Se for em Tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração Quando todos os meus medos Já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze Parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio Se demoram a passar Muitas vezes não consigo Os seus planos compreender Mas prefiro confiar Sem entender Eu creio em Ti Eu creio em Ti Eu olho pra Ti E espero em Ti Quando você sente medo Do Teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a Tua dor Também nunca se esqueça Que o mar posso acalmar E que eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Esse tempo é necessário Pra Te amadurecer E depois tem novidade pra você Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa, descansa, descansa Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem maior Pois só eu sei Só eu sei do amanhã Então recebe um abraço meu Pois da Tua vida Cuido eu Eu cuido de Ti Eu cuido de Ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir O inimigo pode até tentar Mas nunca vai te derrubar Você pode até cair Mas logo vai se levantar Quem tem Maria como mãe Tem sempre o amor de Jesus Se sua fé prevalecer Pra sempre vai te atender Vou me entregar Vou confiar No amor de Jesus Pode acreditar Deus é maior Deus é maior Maria passa a frente Maria passa a frente E pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz sagrada Cruz sagrada Cruz sagrada seja minha luz Maria passa a frente O inimigo pode até tentar O inimigo pode até tentar Jesus Sua fé prevalecer Se sua fé prevalecer O Messias durante Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Pisa na cabeça da serpente Intercede junto a Jesus Cruz Sagrada seja minha luz Maria passa à frente Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei, de salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei, de salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Yeshua, Yeshua, Tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar Yeshua, Tu és tão lindo Tu és tão lindo Tu és tão lindo Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei, de salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Te chamam de Deus e de Senhor Te chamam de rei, de salvador E eu me atrevo a te chamar de meu amor Oh, Yeshua, Yeshua, Tu és Tão lindo que eu nem sei me expressar Yeshua, Tu és tão lindo Sim, Senhor, Tu és lindo Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender um pouco ali Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Eu não ando sozinho Não estou sozinho Pois sei, Deus cuida de mim Se na vida eu não tenho direção Eu preciso tomar decisão Eu sei que existe alguém que me ama E Ele quer me dar amor E se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus Eu preciso aprender mais de Deus Porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Oh, Deus cuida de mim Oh, Deus cuida de mim Oh, na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa Eu não ando sozinho Não estou sozinho Deus cuida de mim Foi ser, Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa, eu não ando sozinho, não estou sozinho Pois sei, Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa, eu não ando sozinho, não estou sozinho Pois sei, Deus cuida de mim Sei que os teus olhos Sempre atentos permanecem em mim E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes Tu és fiel É claro, aí ele diga Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Sei que os teus olhos estão em mim, Senhor Sei que os teus olhos Sei que os teus olhos Estão sensíveis para ouvir meu clamor Posso até chorar Mas a alegria vem de manhã Creio, ele está perto de você Creio, ele está perto de você, querido És Deus de perto e não de longe Nunca mudastes Tu és fiel Eu sei, sim, eu sei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Posso enfrentar o que for Declarei Posso enfrentar o que for Eu sei quem luta por mim Seus planos não podem ser frustrados Minha esperança está nas mãos Eu creio Meus olhos vão ver o impossível acontecer Eu creio Vai acontecer na tua vida Declarei Declarei Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem para mentir Tudo pode passar Tudo pode mudar Mas tua palavra vai se cumprir Eu sei que vai Eu sei que vai Eu sei que vai Deus de aliança Deus de promessas Deus que não é homem para mentir Tudo pode passar, tudo pode mudar Mas Tua palavra vai Sei que vai Me contaram que o Senhor ia passar E que havia uma chance de eu poder enxergar Me disseram que tinhas poder Pra ressuscitar e fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim A fé ia muito, já não tinha Eu senti meu coração arder E eu gritei para o Senhor me responder Jesus, Filho de Davi, me cura És o santo de Israel Diante de Ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o santo de Israel Diante de Ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Me contaram que o Senhor ia passar E que havia uma chance de eu poder enxergar Me disseram que tinhas poder Pra ressuscitar e fazer o paralítico andar Renasceu dentro de mim A fé que há muito, já não tinha Eu senti meu coração arder Eu gritei para o Senhor me responder Jesus, Filho de Davi, me cura Jesus, Filho de Davi, me cura És o santo de Israel Diante de Ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o santo de Israel Diante de Ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o santo de Israel Diante de Ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Jesus, Filho de Davi, me cura És o santo de Israel Diante de Ti a tempestade se cala Meu Deus, honra a minha fé Meu Deus, honra a minha fé Eu, ohra a minha fé Jesus, filho de Davi, me cura Meu Deus, honra a minha fé A minha fé Deus, eu te abençoe Eu me abro ao teu querer Eu me rendo a tua voz Quero me submeter Quero conhecer teus planos Os passos que dei sem você Só me fizeram fracassar O tanto que eu já chorei Me arrependo dos meus planos Sem ti Nada posso fazer Onde posso ir Se o céu que eu procuro Só virá por tua voz Os meus passos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Sem ti Nada posso fazer Onde posso ir Se o céu que eu procuro Só virá Por tua voz Por tua voz Os meus passos Todos são teus O meu próximo minuto é teu Se não for assim Não me deixe ir Dou minha mão para ti Fecho os olhos e confio em ti Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Leva-me, Senhor Eu vou Abandonar no teu querer Preciso fazer A tua vontade em minha vida Para onde eu irei? Quem me apoiarei? Para onde eu irei? Quem me apoiarei? Eu seguirei Eu irei aonde fores, Senhor Eu seguirei Eu irei aonde fores, Senhor Tua graça me basta Teu amor me sustenta Tua graça me basta Teu amor me sustenta Eu vou Deixar-me guiar E me abandonar no teu querer Preciso fazer A tua vontade em minha vida Para onde eu irei? Para onde eu irei? Quem me apoiarei? Quem me apoiarei? Eu seguirei Eu irei Eu irei aonde fores, Senhor Eu seguirei, Senhor Eu seguirei Eu seguirei Eu irei aonde fores, Senhor Tua graça me basta Eu irei Tu amor me sustenta Tua graça me basta Eu irei Tu amor me sustenta Eu te seguirei 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 Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só penso esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração O barulho do mar Vem pra me confundir Oh Pai, não deixe as ondas Minha fé diminuir Perdoa se pensei Que em meio ao teu silêncio Não deixe ver se é aqui Viver na superfície Sem poder respirar É o mesmo que morrer Por não te adorar O céu, ó que se venho Senhor, sem tua presença Minha fé vai naufragar Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Acalma o meu coração O vento está soprando O vento está soprando O vento está soprando O vento está soprando Mas é te adorando Que venço o mar da aflição Acalma o meu coração Acalma o meu coração Só venço esse mundo Se for em tua presença Acalma o meu coração Eu sei que não há Nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado, Pai Preciso crer Nas tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livrastes Das acusações Mas estou cansado De chorar Espírito Santo Vem me renovar Sou tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes Não desanimes, filho Eu vim te consolar Nas minhas promessas Volte acreditar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando Quando eu vou te renovar Quando eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Eu sei que não há Nenhuma aprovação Maior do que eu possa suportar Mas estou cansado Pai Preciso crer Nas tuas promessas Pra continuar Eu sei que me livrastes Eu sei que me livrastes Das acusações Mas estou cansado De chorar Espírito Santo Vem me renovar Sou tua presença Pra me alegrar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho Eu vim te consolar Nas minhas promessas Vou te acreditar Os sonhos de Deus São maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando O dia está chegando Eu vou te renovar Eu vou te renovar Na minha presença Tu vais prosperar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia se alegra Você devia se alegrar Você devia se alegrar Você devia agradecer Você devia agradecer Você devia agradecer Os sonhos de Deus são maiores que os teus Tão grandes que nem pode imaginar Não desanimes, filho, vim te consolar Nas minhas promessas volto a acreditar Os sonhos de Deus são maiores que os teus Por isso vale a pena acreditar O dia está chegando e eu vou te renovar Na minha presença tu vais prosperar A CIDADE NO BRASIL Espírito Santo Ore por mim Leve pra Deus tudo aquilo que eu preciso Espírito Santo Use as palavras Que eu necessito usar Mas não consigo Me ajude nas minhas fraquezas Não sei como devo pedir Espírito Santo Vem interceder por mim Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Vem orar por mim Estou clamando Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor Está subindo Estou pedindo Estou pedindo Estou pedindo Todas as coisas cooperam pro bem Daqueles que amam a Ti Espírito Santo Espírito Santo Vem orar Estou pedindo Estou pedindo Estou pedindo Estou pedindo Só Deus sabe a dor Que estou sentindo Meu coração está ferido Mas o meu clamor Mas o meu clamor Está subindo Estou pedindo Tchau, tchau. Não há, não, não há, não há mal que me possa vencer. Não, não há, não, não há, não há mal que me possa vencer. Pois tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus Cristo. Pois tudo posso naquele que me fortalece, tudo posso em Jesus Cristo. Nenhum problema, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Nem a tristeza, nem mesmo a dor poderá superar o amor de Deus. Nem a tristeza, nem mesmo a dor poderá superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo rei. Deus é grande, supremo rei. Deus é maior que tudo que me acontece Deus é grande, supremo rei Deus é maior, Deus é maior, supremo rei 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 Mas tu sabes também que o meu choro é sincero Porém, não tenho nada a oferecer, meu Senhor Mas te dou a minha vida Tudo que tenho Recebe o meu nada Refaz a morada Habita em mim Me pega em teu colo Me acalma em teu peito Sou teu, sou eleito E a minha essência é exalar teu cheiro Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.